Mandar um salve lá pro... Pô... Mandar um salve lá pro... Pro Dufi? Mandar um salve lá pro... Pá... Pú... Pú... Pá... Pô... Mandar um salve lá pro... Pá... Pú... Pú... Pá... Pô... Mandar um salve lá pro... Pá... Pú... Pú... Pá... Pô... Mandar um salve lá pro... Pá Pú Pú Pá Pú Pizzaria Poesia o Daniel que é a melhor pizzaria do mundo que tem lá no Brasil, melhor pizzaria Mandar um salve aí da Pachiro Pitta aí Pronto, só isso When you find me in the morning Hanging on a warning, oh The joke is on you You said you were pretending Here's two unhappy endings, oh The joke is on you To make sure yesterday doesn't repeat I took the shortcut home I left on the street, I know But they won't find me here I found out how to make mama brown Be real quiet, don't talk too loud